Ei gente! Hoje eu vou dividir as minhas intimidades com vocês Isso ficou muito estranho, eu só vou mostrar o que tem no meu armário E vamos abrir a porta Esse armário costumava ter uma organização, mas aí a vida aconteceu Então assim, mais ou menos tem uma certa organização que é Uma peça de roupa aleatória que não se encaixa em lugar nenhum do armário Aqui tem saias Não tem saia curta, tem saia longa Aqui tem camisas, camisa de botão, camisa jeans Depois camisas não jeans, no caso E eu sou apaixonada por essa camisa aqui Eu acho que é a peça do meu armário que eu mais uso Inclusive, fica até o final, que no final eu vou mostrar meus looks mais usados Meus looks preferidos, então E aqui vamos para kimonos Gente, essa febre de kimono mega passou, né? Mas tem alguns que eu gosto, principalmente esse aqui Que tem essa estampa, eu usei ele bastante até hoje Eu gosto sempre que eu estou com uma roupa mais simples, jogar uma terceira peça por cima Então ele acaba sendo o que eu mais uso Aqui tem flanelas, eu amo flanela, principalmente essa, esta daqui Amo demais flanela Então vamos virar Aqui tem, nossa, gente Esse meu blazer Eu não vejo ele há muito tempo E depois temos blusinhas Blusinhas que são mais esvoaçantes Assim que eu não quero dobrar porque elas amassam fácil Então eu deixo elas aqui penduradas Blusinhas brancas Tem uma estrela grudada na minha blusa Ok Vamos grudar ela na parede agora Ah, então blusinhas brancas Aqui começa blusinhas voaçantes Que são mais coloridinhas Mais estampadas Aqui tá meio misturado Mas a ideia era ser blusinhas sem manga E crops Muitos crops Eu sou a louca dos crops Tem essa blusa de veludo Que sempre que eu apareço aqui usando Todo mundo pergunta Ah, eu não tinha sido sua blusa Adorei sua blusa Eu amo muito ela É desse veludo molhado Como dizem E ela é lá da Keguai E é um crop que não é tão curto E não é tão longo Rola com esse cabelo aqui? Rola, né? Rola tudo Então, isso é a minha parte de pendurados Agora aqui embaixo Tem horas que essa parte aqui Parece que o armário explodiu Parece que o armário vomitou aqui em cima Ficou uma confusão Até que chega um dia que eu olho pra isso Eu não aguento mais Me deixa louca Aí eu arrumo Que foi o que aconteceu agora Então, aqui em cima dessa caixinha Eu deixo dois EOS Que eu sou viciada nisso E aqui tem essa Uh, fica aqui, filho E aqui tem essa caixinha Que eu guardo acessórios Tá bagunçado? Tá bagunçado Na hora de tirar aquela loucura Que fica todos colados Embolados Fica aquela loucura Mas Acessórios Aqui atrás Tem Cascol Muitos cachecol Eu sou muito Muito friorenta Então eu tenho muito cachecol Mesmo morando no Rio de Janeiro Gente, isso aqui é da minha época de Um cachecol De oncinha Não uso isso Há sei lá Oito anos Tá cheiroso Ai, temos um gorro Ah, olha só Eu querendo comprar um gorro Olha só Temos um gorrinho Mas tá quente hoje Não vou usar não Fofo E aqui A gente tem A gente não Eu no caso Tenho short jeans Gente, eu tô tão apaixonada por isso Eu nunca achei que eu fosse voltar A usar saia jeans Mas eu comprei uma saia jeans E ela é cintura alta Ela é tão legal A Fernanda do passado Tá rindo da minha cara Há Voltou a usar, né safada Voltei a usar, tá aqui E aqui do lado tem shorts Ou de pijama Ou shorts mais molinhos, sabe Tipo assim Tipo gostosinho de usar De ficar em casa De sair Eu saio de casa de pijama Então tá tudo certo Esse short é o clássico Quando eu vou fazer Pintando o cabelo comigo É o short que eu tô sempre usando Então tá Então aqui eu deixo um desses rolinhos Pra tirar pelinho de roupa E Uma toquinha de Papai Noel Então Primeira gaveta Temos Blusinhas sem mangas E blusinhas com mangas Manga curtinha Manga normal Eu deixo elas enroladas assim Em bolinha Porque um eu acho Muito mais fácil de dobrar assim Você só tá aquela enroladinha E tá tudo ótimo Tá tudo certo E eu acho que ele amassa menos Segunda gaveta Temos Blusas de manga comprida E aqui Temos um outro padrão Que é Listras Eu amo coisa listrada E eu assim Vejo uma coisa listrada na loja Eu não penso Putz, mas eu já tenho 20 coisas listradas Eu penso Oba, coisa listrada Vou levar Muita coisa também Que eu vou desapegar Que eu não uso Por exemplo Esse casaco aqui Ele é muito lindinho Mas esse casaco Pinica Mas pinica num nível E eu não consigo usar Terceira gaveta Temos Casacos Fechados Tipo Assim Sabe que não tem Zíper Eu adoro esse casaco Pena só que ele é Meio cropped Então eu morro de frio E não satisfeita Eu tenho outro casaco Que é cropped Entendeu? Porque a pessoa Porque a pessoa é louca Ela adora um cropped Mas aí morre de frio E não usa roupa Hashtag Fernanda para de comprar Casacos cropped E Última gaveta Temos Casacos abertos E chapéu Então tem casaquinho Que é assim Ou de zíper Ou Sabe os casaquinhos mais Mais assim Levinhos Temos um chapéu Fernanda versão praiana Sabe quando você é aquela pessoa louca Da Zara Que você vai e compra um casaco De cada cor Desses abertinhos Sou eu Aqui no lado A gente tem Algumas bijuterias Que estão totalmente Emboladas ali no fundo E alguns óculos de sol também Lá no fundo Eu deixo as capinhas De cada um E aqui embaixo É Aqui embaixo É uma bagunça louca Que eu não sei direito O que que tem Então esse foi o primeiro armário Agora vamos pro segundo Se vocês quiserem ver mais O Atrás das câmeras Que estão atrás de vocês Eu fiz um tour Pelo meu apartamento Recentemente Então vou deixar linkado Aqui nos cards Que vocês poderem ver Aqui não tá bagunçado Mas espero até chegar aqui embaixo Calma gente Calma Sempre surpreendo vocês Com a minha bagunça Esse armário aqui É onde eu deixo Minhas coisas penduradas Aqui no começo A gente tem vestido de festa Vestido amarelo Que Gente olha isso Caraca Isso ia ficar muito demais E aqui do lado A gente começa com os casacos Mais pesados Tem esse aqui Que eu amo demais Esse casaco Ele é da H&M Não esquenta muita coisa não Viu? Mas ele é muito bonitinho E aqui São vestidos Então tem mais um vestido de festa Vestidos Vestidos Gente esse vestido aqui É uma relíquia na minha vida Eu tenho ele Eu não sei nem se cabe mais em mim Olha que um brilho legal Eu gosto muito dele Então tá aí de recordação Porque eu realmente gosto muito dele A ideia aqui era organizar eles Por cor Então ficou assim Vestidos mais Mais escuros e coloridos E vestidos mais Clarinhos Aqui no fundo Então tem os vestidos mais branquinhos Mais nudes Eu amo esse vestido daqui Mas eu quase não uso Porque ele é muito apertado Muito tipo Preciso respirar Então eu tô pensando em transformar ele numa saia Que eu vou usar muito mais E aqui começam as calças Essa calça aqui Eu amo ela demais Mas o negócio é que Antigamente ela era assim Como nessa foto Os rasguinhos Todos simétricos E eu não usava ela por nada Porque isso me incomodava Então o que eu fiz? Customizei a calça E fiz rasgos Se não é pra ter rasgo grande Eu nem vou E agora virou a calça Que eu mais uso em toda a minha vida Vindo aqui pra baixo Eu tenho essas duas Caixinhas de maquiagem Que é onde eu guardo as maquiagens Que eu não uso no dia a dia Que eu levo pra maquiar cliente Ou estoque Então eu guardo ela aqui Tem umas paletas E aqui do lado Gente Tem umas roupas caídas Que caem do cabide E acabam ficando aqui Mas basicamente Aqui deveria ter bolsas E fica essa bagunça louca De bolsas jogadas Tem uma bolsa que eu tentei fazer A partir de uma blusa Assim Virou uma bolsa É muito bonito? Não é Mas temos uma sacolinha aqui Feita de uma blusa Que eu não usava mais Aqui começa As intimidades Por exemplo Essa primeira gaveta Que tá bem vaziazinha Coitada Tá tudo lavando Temos calcinhas Eww Aqui tem essa gaveta Que eu prometo Que até semana passada Ela tava organizada Tô mostrando sutiã Pra vocês sim, gente Porque é a vida As pessoas usam sutiã É só uma peça de roupa Normal Gente, esse sutiã aqui Eu comprei Mas eu não consigo usar Ele é da Victoria's Secret E ele tem um bojo Mais um bojo Tipo assim Ele, dá pra ver Ele não é sutiã Ele é só bojo Não tem condição de usar esse negócio Os que eu acabo usando mais São esses assim Que coitado Ele tá até Bem velhinho Mas sabe Que é só tipo um topzinho Não tem nada Não tem bojo Não tem nada É o mais confortável E vamos ser reais Eu não tenho nada Que eu precise Ser sustentado Então Isso funciona pra mim Preparem os corações Que essa gaveta é tensa E o negócio é o seguinte Quando eu quero uma meia Eu cavo E eu cavo E eu cavo E eu acho um pé Agora cadê o outro? E cavo Eu nunca organizei a minha gaveta de meias Temos biquinis E uma meia que não deveria estar aqui Esse maiô é o meu preferido da vida Ele é muito lindo Das costas dele É assim Eu amo esse maiô demais Esse foi o meu segundo armário E agora vamos pros sapatos Aqui é o lugar que tem menos organização Tipo da vida Esse aqui é meu armário de sapato Dia a dia Os que eu mais uso Ou pelo menos os dia a dia mesmo Que não é sapato de festa De salto Então eu boto eles aqui E aqui nesse outro armário Eu deixo os meus saltos Que eu confesso que eu não uso tanto salto hoje em dia Mas tem uns lindos Tipo esse Sabe que é o meu salto de sandália Ou esse Esse aqui eu sou apaixonada Ele é alto pra caramba Mas olha que lindo Então é isso Essa é a minha gaveta de saltos e sapatos especiais E agora que vocês viram todos os meus armários Vamos aos looks E agora que vocês viram todos os meus armários Então eu espero muito que vocês tenham gostado De me acompanhar nessa jornada armarística Se você é novo no canal Não esquece de se inscrever aqui E eu vejo vocês no próximo vídeo Beijos Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho